Masakio Maisono, conhecido por mandar a torcida do Santos se calar com uma justificativa um tanto quanto engraçada. Segundo ele, ele havia feito o gesto porque achava maneiro. Mas você deve se perguntar, por onde ele anda? Bom, atualmente ele trabalha em programas de futebol no Japão, como comentarista. Inclusive, em 2010, ele entrevistou Pepe e Adiel, ambos ex-jogadores do Peixe, em uma entrevista para Santos TV.